Opa, boa noite, bom dia pessoal, tudo bem? Hoje duas dicas aqui de jogos que, se eu não me engano, também são indies e que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou falar do jogo chamado Lago, o outro, como é que é o nome? Peraí, o outro é o Velho Oeste, a Dinastia do Velho Oeste. Um jogo é casual, tipo uma aventura gráfica, eu acho que tá mais pra aventura gráfica do que pra simulador de caminhada. Mas não chega a ser uma aventura gráfica, é um pouquinho dos dois, que é o Lago, The Lake. E o outro, o outro é um jogo de construção, de base, gerenciamento de recursos e exploração chamado Dinastia Velho Oeste. Primeiro a gente vai ver o trailer do The Lake, e aí vamos conversar um pouquinho sobre ele, e daí depois a gente vai pro jogo do Velho Oeste. Duas dicas aqui rapidinho pra vocês, então vamos lá. In this pretty little lake town called Providence Oaks. Meredith Weiss lives 3,000 miles away, but she's coming back to her hometown to fill in for her dad, a mail carrier. Do you really have to? Two weeks is a lifetime. That's her boss. Yeah, Steve, I really have to. It's quite a change from her big city job. Different pace, different people. I think it's a toy bear. That's local cat lady, Mildred Jenkins. Hmm, bit of a nosy posy, aren't you? That's Robert, the lumberjack. And then there's Maureen, who runs the diner. Ashley, it's pancake time! Meredith's two weeks in Providence Oaks are quite relaxing. Or are they? Will she reconnect with her best friend Kay? Brings back memories, doesn't it? Any memory in particular you're thinking of? Will she get into trouble? I advise you to answer the following three questions truthfully. Will she fall in love? We could have a cup of tea at my place. And what will she do after her job is done? Go back? Stay? Or something else? It's all up to you. So return to the 80s and spend two weeks delivering mail in a town by a lake. Well, this game is going to be passed in the 80s, in 1986. And this girl, she has the main character, the main character that we're going to control, She lives in the city of New York City, she lives in the city of New York City, she lives in the city of New York City, she lives in the city of New York City. She's been sick and has to be encostated for 15 days. And then she thinks that it's a good idea to go back to the city of New York City to be able to help her. So she will work in the place of New York City, will be substituting it, entregando some... Entregando encomendas, entregando pacotes, and I don't know if she also gives cards. But, in any way, it's like a FedEx, right? Um correio, let's say so. Lá they call it FedEx, but, in any way. And she will return to the city and will deliver these things to people. It's a small city, has a different vibe from the city of New York City. And she will interact with people and will know the lives of these people. You see, because they're presenting, they're presenting in numerous characters here. In numerous, not, but some. But, in any way, what they're saying is this is kind of beautiful. This is typical of a small town, American city. This is kind of a little bit when I was little and I was watching the movies American. Americanos, and... Ainda não existia internet, e os jogos não eram nem de perto, que é isso aqui, né? Na década de 80, meu Deus do céu. Isso daqui seria uma coisa, sei lá, não sei nem o que eu digo. Mas a maior diversão, o maior ápice do entretenimento era o cinema. Então, a gente... Isso daqui me marca demais, porque... Ah, você quer ver uma obra recente que retrata isso aqui? O próprio Stranger Things, né? Que se passa na década de 80, e a mãe do menino lá principal, que eu esqueci já o nome dele. A Winona Ryder, né? Ela interpreta um personagem que trabalha num tipo, num dinerzinho desse aqui, uma lanchonetezinha. Que eles seguem esse padrão de diner aqui pelos Estados Unidos inteiros. Mas enfim, você vai conhecer a vida das pessoas, você vai se envolver com elas. E o que que é o forte de jogos desse estilo aqui? Que tem um pouquinho de aventura gráfica, e Walking Simulator, bem casual. Bom, o forte é a história. Então, esse jogo aqui, pra dar certo, inclusive o visual dele é bem bonito, né? Você veja, eles partiram pro visual mais cartunesco. Se os responsáveis, os desenvolvedores, por esse jogo, e você tá vendo aqui vários cenários na cidadezinha, se eles capricharam no roteiro, nossa, isso aqui é demais. Mirante, olhando o lago, isso aqui é demais, cara. Isso aqui é demais. As cidadezinhas assim são, puta, são fantásticas. Se eles capricharam no roteiro, se eles contrataram pessoas competentes pra escrever uma boa história, pra fazer com que os personagens sejam personagens cativantes, mesmo que sejam personagens que você diga assim, eu não gostei desse personagem. Mas não porque o personagem é vazio, porque é desinteressante. Às vezes porque tem algo no personagem que te incomoda. Mas, se os personagens provocam em você algum tipo de sentimento, seja bom ou ruim, é sinal de que eles acertaram. Então, o que aguarda, o que resta saber, resta ser averiguado, é se a equipe de roteiro foi competente o suficiente pra criar boas histórias, histórias que você vai, tipo, se importar, e que são histórias que você vai querer se envolver. com personagens que você vai querer se envolver e conhecer, e explorar, etc, etc. Agora, tem uns easter eggzinhos aqui que eu preciso comentar. Eu preciso comentar. Quem é da década de 80 já sacou o easter egg na cara aqui. Um pôster de um dos piores filmes da década de 80, que tinha tudo pra ser um filmaço, porque é baseado num desenho ultra, hiper, mega popular, que é o He-Man e os Mestres do Universo, que eles chamaram de Mestres do Universo, Masters of Universe. E aqui tá um esqueleto que foi inspirado, ou misturaram o visual dele com o Darth Vader, ele ficou um lixo. E aqui tá o Dolph Lundgren, que pra quem não sabe quem é Dolph Lundgren, vocês vão lembrar dele de dois filmes, com certeza. Vocês vão lembrar dele na série dos Mercenários, em que ele é, se não me engano, o Gunner, é o nome do personagem dele, nem acredito que eu lembrei o nome do personagem, mas com certeza, se vocês não estão lembrados desse personagem, vocês vão lembrar do Ivan Drago, do Rock 4 e do Creed 2. É, ele foi o He-Man no cinema, se você não sabia disso. Pode entrar no Google e procurar Mestres do Universo, 1980 e bolinha, pô, é lá, década de 80, Mestres do Universo, o filme do He-Man, e vocês vão ver. De repente deve ter até esse filme de graça no YouTube, ou sei lá, é um filme porcaria, já vou avisar. E pra mim, um dos erros principais desse filme, eu não acredito, eu tô, era pra estar falando do jogo, nem que eu tô falando do filme, porque eu não acreditei quando eu vi isso aqui. E era um filme, assim, que bombou na década de 80, não em bilheteria, mas a expectativa, e o filme foi um fiasco. Mas eu acho que um dos erros principais desse filme foi eles não terem feito filme em etérea. Eles deveriam ter seguido o desenho imado. Mas muitas vezes os produtores têm essa mania. Não, não vai dar certo, as pessoas não vão comprar. Eles cagaram com o Super Mario Bros. Peraí, você não sabia que tem um filme do Super Mario Bros? Que bom que você não sabia. Continue sem saber. Nem vá atrás desse filme. Mas olha que legal. Alugue ou compre. E ela tá entrando aqui numa loja, numa locadora de vídeos, locadora de filmes, que muitas pessoas... Eu sei que a maioria que me acompanha sabe de tudo isso que eu tô falando, porque é uma galera mais velha. Mas eu também sei, vou repetir, eu sei que vocês mais novos também têm vocês aí no meio. E talvez vocês nunca tenham visto isso aqui. Mas isso aqui foi uma coisa, assim, como é que eu vou dizer? Porque era um local de altíssima frequência e era o ápice do entretenimento durante muito tempo. Aqui no Brasil, principalmente, por ser muito popular as boates, isso aqui tinha um peso ali equivalente. A galera sempre, final de semana, principalmente final de semana, ia pras locadoras, opa, vamos alugar um filminho, vamos ver pro pessoal. E, nossa, era muito da hora. E você vai fazer isso aqui. São 15 dias que você vai ficar cobrindo o seu pai e aí você vai decidir se você vai ficar na cidade, se você vai voltar pra cidade grande, se você vai ficar aqui na cidadezinha pequena, se você vai voltar pra cidade grande. Você vai poder ir pra casa das pessoas, bater papo com elas, sair pra jantar, alugar uns filmes. E, nossa, tem muito pôster aqui de filme mega popular na década de 80. Mas eu não vou ficar falando disso, não, senão vai virar uma análise da década de 80, da minha infância e tal. Essa não é a parada. Vamos falar do jogo. Um trailerzinho, um motorhome. Isso daqui também é ultra mega popular na Europa e nos Estados Unidos. Inclusive tem uns motorhomes que são caríssimos e super confortáveis. E aqui tem esses dois, esse casalzinho aqui que tá viajando de motorhome, resolve parar aqui porque, né, bonito. É um laguinho e faz uma fogueira, você pode sentar pra conversar com eles. Esse jogo, possivelmente, possivelmente, vai ser um jogo super interessante. Vai ser um jogo que vai oferecer uma experiência super agradável, talvez emotiva, enriquecedora. Tem um jogo recente que tem um grinding filho da puta, um grinding animalesco, que é o The Spiritfarer, que você ocupa as obrigações do barqueiro das almas e fica levando pessoas pra atravessar do limbo para a eternidade. O Spiritfarer tem mensagens bonitas, tem histórias bem fortes, emotivas. E é um jogo que eu gostei bastante, porém, tem um grinding desgraçado nele. E eu conheço algumas pessoas que estavam loucas pra jogar, começaram a jogar e abandonaram por causa do grinding. Eu não tô brincando. O grinding é animalesco no Spiritfarer. Mas a parte boa do Spiritfarer são esses pequenos momentos que você interage com alguns NPCs, que seriam as almas que estariam no limbo, querendo passar pro outro lado. Então, esse jogo pode ter essa pegada de trazer essas experiências quando você tá interagindo com histórias diferentes da sua e conhecendo um pouco mais da intimidade e dos traumas, das felicidades, das tristezas de vários NPCs. E isso talvez, se for, repito, escrito de maneira competente, ser uma experiência super enriquecedora, emotiva e, enfim, no final você dizer, pô, valeu a pena. Então, fica de dica pra vocês. Pelo menos, mantenham no radar aí, porque esse jogo pode ser um jogo muito bom. The Lake. Na verdade, é só Lake. Vamos lá. Vamos lá pra próxima indicação, que é a dinastia do Velho Oeste. I still can't get it. What on earth has brought my parents to this country? They said it was supposed to be a paradise on earth. And from my childhood, I only remember sand, dust, and fear. But now, time has come at last to take back what this land took away from me. O trailer dele é muito menos revelador que a maioria de outros jogos. Ele é mais uma cinemática e ele mostra pra gente qual é a ambientação da parada e algumas coisinhas que nós vamos poder fazer no game, né? Qual é a proposta principal do game. E o que me pegou nesse jogo é porque ele tem alguns dos elementos que eu já cansei de falar aqui no canal, vocês que acompanham com frequência sabem. Ele tem alguns elementos que eu adoro em jogos, pelo menos eu adoro hoje em dia, que é crafting, a mineração, a construção, a mineração, a transformação de produtos, de itens, de matérias-primas em outras coisas. Então, a parada desse jogo é nós vamos chegar num local que é da época do Velho Oeste que existiu, né? Nos Estados Unidos, Texas, aquela parada toda, lá bem no oeste dos Estados Unidos, onde as pessoas estavam indo pra colonizar e elas poderiam, chegando no local, elas poderiam reivindicar terras gratuitamente, porque o governo americano estava promovendo essa migração pro oeste dos Estados Unidos estava muito abandonada. Mas então, esse jogo é... Vamos dar uma olhada no trailer? Daí a gente vai conversando a respeito do Wild West, o Velho Oeste, a dinastia do Velho Oeste. E a gente já começa aqui na primeira cena do trailer, uma cruz e aqui um que me parece ser... Isso daqui não me parece ser um chicote, me parece ser um colar. Será que é um chicote? Talvez seja um pedaço de um chicote, mas isso daqui é um chicote. Com certeza, olha que interessante, olha o túmulo aqui coberto de pedras. Isso aqui era muito comum antigamente, muito comum. E pra quem não sabe, pra quem nunca parou pra, sei lá, nunca parou pra pensar por que dessas pedras aqui em cima, o motivo era bem simples. se você não pusesse as pedras, um animal poderia sentir o cheiro da carcaça, o corpo em estado de putrefação e cavaria esse túmulo e profanaria o corpo do que outrora foi um ente querido, um amigo, alguma coisa assim. Então eles colocavam a pedra pra isso, pra proteger de abutres e de animais e tal. Enfim, e daí você já tem aqui essa cena e chega o camarada, né, você chega aqui o vulto com o chapéuzinho típico do vaqueiro, do pistoleiro, né, do velho oeste, e você vê que ele tá com roupas aqui bem, bem, bem simples e corta desse deserto inóspito pra essa natureza maravilhosa e depois corta de volta pro deserto inóspito e essa casa aqui caindo aos pedaços, literalmente. Você tá chegando e dá a entender, nossa, olha o estado da porta, olha a iluminação, olha, eu tô apaixonado pelo trailer, porque, como eu disse, ele tem vários, eu já tô com vontade de chegar lá e começar a construir, começar a reformar tudo. Eu adoro essa parada. Desde que eu conheci o The Sims lá na década de 90, essa parada de ficar reformando e construindo, entrou em mim e eu como uma pessoa que adora jogar, gosto desse tipo de elemento de gameplay. E aqui tem uma fotinho que provavelmente não é desse cara, não é da família dele, ou talvez seja. E você vê aqui ele treinando com chicote, pegando as ferramentas dele bem básicas no começo, chegando aqui na beirada desse penhasco pra olhar aqui não só a paisagem, como esta cidadezinha. Provavelmente é um local onde ele vai poder vender coisas, vai poder fazer comércio, negócios, comprar ferramentas, comprar talvez sementes pra poder plantar. E é isso aí. A proposta desse jogo, a dinastia do Velho Oeste, é isso, é nos colocar na experiência do que era a vida naquela época. Esse jogo provavelmente não vai ser um jogo digamos assim, direcionado pra ação, pra troca de tiro, não vai ser um Red Dead Redemption. Ele vai pegar o universo do Red Dead Redemption e vai convidar, vai convidar a gente, vai convidar o jogador a explorar de outra forma. Pode dar certo? Pode. Mas novamente, eu tenho que falar isso sempre. Qual vai ser a competência da execução da ideia? Há de se esperar trailers de gameplay ou quem sabe uma demo pra que a gente possa emitir uma opinião final a respeito dessa parada. De qualquer forma, é um jogo que tá no meu radar e fica de recomendação pra vocês que gostam de jogos com esse tipo de elemento que são jogos mais casuais, são jogos onde a sua criatividade tem um pouco mais de peso, são jogos que não requerem que você tenha muita habilidade pra fazer combinações de teclas e apertar botões rápido. É um jogo onde é um sandbox ou que me parece ser um sandbox onde é uma caixa caixinha de areia pra você brincar e você vai construir o que você quiser você vai ter a liberdade de personalizar as coisas da forma que você quiser vai brincar de ser um vaqueiro de ser um pistoleiro de ser alguém que viveu nessa época e conhecer um pouco dessa realidade que foi extremamente difícil beleza? Então fica aí mais uma dica pra vocês dois jogos duas dicas que eu acho que enfim vale a pena pelo menos você seguir ou manter no radar ali aguardar um pouquinho pra ver se é um jogo que te interessa que vai valer a pena o teu investimento pessoal obrigado pelo apoio que vocês têm me dado um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.